E aí meu pô, eu tenho vídeo de volta, vou matar uns decapitados aqui, mas antes bora subir de nível Eu dei uma adiantada e peguei umas experiências, eu vou pegar esse daqui, mais suprimir som Ou esse daqui, completa logo meus brasões, vou pegar logo esse, pronto, aí depois eu vou pro suprimir som E aí, eu vou lá Bem aqui embaixo já Emplasticador, confete E eu amo É muito ruim defender os ovos dele Beleza, vou atirar nosso terror Eita câmera chuva Queza espiritual do Yaquo espirito caído é captado de aqua que aumenta o dano da vitalidade e postura por um tempo, utilize brasões espirituais para rezar rapidamente beleza foi o primeiro dessa área mas antes eu quero mostrar uma coisa tem três maneiras de vir para cá, uma é pela escadaria eu não sei cadê, deixa eu ter que voltar a minha mão, por aqui eu vou, vou próximos pra floresta escondida, para mim é mais difícil lutar naquela área ali, é complicado bem, vai próximo para a floresta escondida, para mim é mais difícil, porque lutar naquela área ali é complicado Não sempre tem um galo vindo ali, um aqui. Ali ele, mesmo processo, aqui de pacificador, o aqua, vou baixar no live aqui. Vamos esperar ele para onde ele vem. Vamos fazer uma vida aqui, senão já era. Cheio de novo. 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 Não precisa enfrentar ele não, mas, se quiser, não precisa, que dói só de matar esse cara aqui Ele tá ali nosso baixando O negócio é não ficar muito ganancioso, bateu um pouco e saiu Bateu pouco e saiu Tem esses mísseis teleguiados dele aí E causa terror e mate só de uma vez Beleza, não tem problema Só ter paciência Não tem problema Não tem problema Não tem problema Tchau Vamos lá de novo Vamos lá 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 Uma esfera Acho que não esqueci nada Eu acho que não Hummm É É Acho que seria É É É É É É É É É Certo, é até mais o decapitado aqui no Vale do Subirmerso Indo indo ao ídolo Vale Ebaixo Santuário Beleza Vamos pra cá Pula aqui, aperta a X pra segurar na borda Aqui é só pular duas vezes Se encostar na parede, frente Aqui vai aparecer três caras Eles dão um bonito De dois mil e trezentos Pegando essa área todinha aqui Deve dar dois mil e trezentos e quarenta de experiência Não é obrigado a lutar eles Mas vou mostrar caso queira ficar farmando Primeira coisa é ter que Botar esse cara com a nossa marionete Aí vai bem calmo Com calmo É isso É só uma nader Vai aparecer os fantasmas Aí o churico E ataca E aí Aqui é porque eu acho que eu não menino E aí E aí A gente tem uma agulha necessária. A gente tem uma agulha necessária. A gente tem uma agulha. E aí 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 Beleza aqui a gente vai dar uma nadada E aí 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 Falei já, um infeliz E aí E aí E aí Essa câmera não me ajuda muito Espirito caído, decapitado de Goukan, reduz o dano à postura sofrido por um tempo, utiliza os espirituais para usar repetidamente É, com esse bicho aqui eu não gosto nem de brincar, nem se eu ficar apertando direto LB, deu jeito Certo, nessa área tem um pedaço de cera e uma grama de vina Pedaço de cera, grama de vina, é pra por aqui, aqui atrás, aqui, grama de vina, beleza É, então eu vou todos decapitar dessa área, essa área que nós já visitamos Acabamos enfrentar os dois Chi Chi Minh, Chi Guerreiro Chi Chi Minh E aí 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 para aqui direto, dobra para a esquerda, não se preocupa com esse porro aí, embora direto, para a direita entra o processo, ela está ali embaixo já o plasticador, e o chapéu lilás para defender daquele, uma espécie de poder de goku ele vai desaparecer, vou ter que esperar ele aparecer vou ler para apanhar a parte dele o suaco entende que ela vem E aí E aí Se pegar isso aí, ele aumenta o nível da forrada. Mas tá bom, tá demorando demais já isso aqui. Nosso tanto semorial, basicamente a navalha ele usa um pouquinho do life pra trazer brasão, brasões. Beleza, essa área aqui ainda tem uma sucata de magnetito, uma esfera, um ídolo, bolsa e agente processador. Pólvora... Essa sucata... Ah, tá aqui. Essa esfera. Ah, cadê aquele ponto? O último período, o próprio detonado, é a voz. Nosso ídolo. Nossa bolsa. Vamos falar com uma senhora aqui. Ela falando que é pra... tem que pular pra ir pra... pra poder dirigir a Ashina. A gente vai dar um pulo aqui. Esperar aparecer. Nossa, um inimigo boa. Tem um buraco aqui, a gente entra aqui. Tem um bichinho chato embaixo. Descer. Tá perto. Vai aparecer aqui. Esse punhado. Tem um buraco. Tem que armar ele mais uma vez pra poder aparecer. Caso eu não conseguisse descer daquele pulo, eu tinha mais outra chance de vir aqui. Tem mais de uma chance de ser chance. Conseguir apertar LT no horário certo. No horário. Na hora certa. Achei que ele tinha nosso agente pacificador. Certo. E a... E o ídolo. E aquela parte lá, a gente perto de onde tem os macacos. Do Jintal e tudo. O outro guerreiro de Ashina. O Shishimi. Porque tinha os amantes ontem. Pasty! Não está ajuda muito a ele. Mas se abençoa aquele frigorrets vale assim. A pessoa com ele já não ganha já pegar uma panela. E apenas me Lieutenant. E vai ter um poder de um papel marcado o frente para a morda. A gente depois já ganha para os versatile rookies. E refeig essa apparently um brilhante. Exativo-3 potas hemisphere. Então precisa trabalharmos. Ele vai comprar um yarіл toute água por cannonámetros. Deixar com os sistemas ser usados. Escuperes ela brainos400 que devem muito causa o resto. Engestemente de uma raça tier gilos vertical com o centro Brown, Tchau, tchau. Foi a primeira parte, vou dar nosso arco de volta, nosso confé divino. Tchau. 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 Tchau.